Como utilizar a função contc no Excel para criar uma lista única, sem repetição, de valores que se repetem? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma lista de pedidos com o nome de vários clientes que já compraram comigo. Então, cada linha tem um pedido e muitas vezes acontece do mesmo cliente comprar mais de uma vez. Dessa forma, o nome dele aparece mais de uma vez na lista, como por exemplo aqui, Bernadette, e Bernadette de novo, em sequência. Então, a Bernadette já comprou mais de uma vez aqui na loja. Se eu quiser, por exemplo, extrair, criar uma lista única do nome dos clientes, eu não posso simplesmente copiar e colar essa coluna, porque vai pegar aqui valor repetido, como por exemplo, o nome da Bernadette. Então, uma excelente maneira, a partir de uma lista bem grande, que você tenha várias informações, coisas que se repetem várias vezes, você extrair e gerar uma lista única dessa sua lista original é utilizando a função contc. Dá também para fazer com a função único, mas nem todas as versões do Excel têm essa ferramenta, essa função único. Mas, se você tiver, já vamos solucionar esse problema. Vou clicar aqui numa célula, por exemplo, essa daqui, igual único. Olha só, vou usar a função único. Caso o seu Excel não tenha, a gente vai fazer por conta c, mas só para ficar um vídeo bem completo. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Vou selecionar toda a coluna do nome do cliente, todo o intervalo. Caso você não possa selecionar toda a coluna por algum motivo, é só você clicar e selecionar o intervalo que você precisa, beleza? Eu vou selecionar toda a coluna E. Fecho parênteses, Enter. Pronto. Aqui, então, eu já tenho uma lista de valores únicos dos nomes dos meus clientes. Então, perceba que a lista nem é tão grande assim. Vai até aqui. Essa daqui é a minha lista única dos nomes dos clientes que eu tenho. Agora, eu já consigo, talvez, mandar isso daqui para o meu chefe, ele está precisando do nome dos clientes, ou trabalhar com outras informações, com outros dados. A minha lista única já está pronta. Uma função único. Então, a partir de várias e várias linhas que eu tenho aqui, nesse meu relatório de pedidos, eu consegui extrair uma lista única de valores. Ah, mas eu não tenho a função única no meu Excel. Então, não tem problema. A gente vai fazer isso aqui por conte c. Vamos lá. Deixa eu clicar aqui. Aqui, na primeira linha onde começam as informações, eu não estou considerando aqui os cabeçalhos, tá bom? Então, por isso que eu estou começando na linha 2. Aí, aqui do lado, por exemplo, eu vou utilizar igual, ponte c, a funçãozinha aqui, 1, 2, beleza. Agora, qual que é o intervalo que eu quero utilizar? Não é todo o intervalo. Eu vou clicar só na primeira célula. Eu vou apertar dois pontos, porque dessa forma, está vendo que eu dupliquei a célula? E2, dois pontos, E2. Então, é como se o meu intervalo fosse isso daqui, mais isso daqui. Ponto e vírgula. E qual é o meu critério? O meu critério também é a célula E2, que é o nome. Fecho parênteses. Só que antes de eu confirmar, deixa eu selecionar isso daqui, E2, dois pontos, E2. Vou selecionar esse E2 aqui, beleza? Essa opção aqui, esse último E2. E vou apertar o F4 para poder travar essa seleção. E adicionar o cifrão antes da letra e antes do número, F4. Vou apertar o Enter e pronto. Por que retornou aqui o número 1 para mim? Porque a função ConteC, ela conta valores E. No intervalo que eu selecionei, que no caso foi só essa célula, o que ela contou? Quantas vezes aparece o nome? Alexa Silva. E no caso, só apareceu realmente uma vez, né? Agora, se eu clicar isso daqui e der dois cliques, né? Um, dois. Eu consigo ter certeza que todas as linhas contêm agora a mesma função. E dá para perceber que algumas linhas aparecem com o valor 2, com o valor 3, com o valor 4 e assim por diante. Dessa forma, toda vez que um nome se repete, o número fica maior do que 1. Fica 2, fica 3, 4. Assim, a gente consegue pegar só o que é número 1 e gerar uma lista única. Mas, espera aí, vamos entender primeiro por que isso aconteceu. Então, por exemplo, perceba que até aqui, 1, 1, 1, 1, 1. Só tem número 1. Por quê? Porque até o momento, esses valores aqui só aparecem uma vez. Se a gente até verificar aqui a função, olha que legal. O intervalo azul está pegando tudo isso daqui. E neste intervalo aqui, por exemplo, o nome da célula E6, que é Maya Almeida, só aparece uma vez, que é aqui embaixo. Anteriormente, não tem esse nome. Se eu verificar já, por exemplo, essa célula aqui de baixo, eu consigo ver que já está retornando aqui para mim o número 2, correto? Por quê? Porque se a gente verificar a construção dessa função, eu consigo ver que o intervalo de análise é esse daqui, que está analisando o quê? O nome Bernadette Montenegro. E o nome Bernadette Montenegro aparece uma vez aqui embaixo, mas também já apareceu outra vez aqui em cima. Por isso que retornou o número 2. Ele conta uma vez aqui em cima e duas vezes aqui embaixo. Por isso que é importante a gente ter travado essa célula aqui no começo. Porque dessa forma, sempre que a gente for descendo aqui a célula, clica, segura e arrasta para baixo, perceba que o intervalo vai aumentando. E dessa forma a gente sempre consegue contabilizar os valores que aparecem uma vez, duas vezes, três vezes, de modo sequencial. Agora vamos lá. Deixa eu escrever aqui um título, por exemplo. Contagem. Enter. Beleza. Agora eu vou aplicar filtros a toda essa minha tabela que eu tenho. Então eu posso clicar aqui em qualquer lugar. Página inicial. Vou clicar aqui, classificar e filtrar. Filtro. Beleza. Agora nessa última coluna que a gente fez da contagem, eu vou clicar aqui e vou selecionar apenas os valores que aparecem apenas uma vez. E dá para ver que tem valores bem altos. Ou seja, esse 44 quer dizer que tem algum nome, algum valor, algum texto que já apareceu 44 vezes aqui na minha lista. Mas deixa eu ficar aqui só com o número 1. Deixa eu desmarcar todo mundo, selecionar só o 1 e clicar aqui no OK. Pronto. Então essa daqui é minha lista de valores únicos no Excel. Também já conseguimos então finalizar com a função .c. Mas caso você precise extrair só essa lista aqui, você não quer utilizar filtros por algum motivo. Você quer de fato extrair essa lista aqui. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. Mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Você pode criar aqui uma nova planilha no Excel, clicando nesse sinalzinho de mais. E aqui eu posso colocar clientes, por exemplo. E aqui a gente vai colar aqueles valores. Então deixa eu voltar aqui para a planilha original. Vou selecionar aqui o nome dos clientes. Vou apertar Ctrl C para copiar. Volto aqui na planilha nova, Ctrl V. Dessa forma a gente consegue copiar e colar apenas os valores únicos dos nomes que a gente tem. E como eu disse, não precisa utilizar isso daqui para clientes apenas. Você pode utilizar para qualquer coisa que seja. Para ID de produto, SKU, EAN, número de telefone, CPF, enfim. Para um monte de informação diferente. Nome de serviço, nome de produto, beleza? Então espero que esse vídeo aqui possa te ajudar. E se você tiver uma sugestão de próximos vídeos, ficou com alguma dúvida, deixa aí um comentário e todo dia tem vídeo novo. Então até amanhã.